Olá, concorceiros, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão. Seu Antônio pegou emprestado do seu amigo Pedro R$ 8.000,00 por um ano, combinando pagar juros simples. Se ao final de um ano, seu Antônio pagou R$ 10.400,00 ao seu amigo, qual é a taxa mensal de juros? Então, olha, a gente tem aqui algumas informações que são importantes para a gente. Primeiro, está falando aqui juros simples. Depois está falando que foram, antes disso, está falando que R$ 8.000,00 foram emprestados durante um ano. Depois foram pagos R$ 10.400,00. Está perguntando qual é a taxa mensal. Essas informações a gente precisa considerar. Normalmente, o concurseiro gosta de fórmula, né? Então, a fórmula aqui seria, fórmula de juros simples, é aquela j igual a c vezes i vezes t, j igual a city, j juros, c capital e taxa em percentual, em porcentagem e o tempo tem que ser o mesmo da taxa. Se a taxa é mensal, o tempo também tem que ser mensal. Tudo bem? Então, vamos lá. Os juros, vamos lá, os juros a gente pode achar aqui de cabeça. Se prestou R$ 8.000,00 e pagou R$ 10.400,00, os juros foram de R$ 2.400,00, correto? Qual foi o capital? O capital, o valor emprestado, R$ 8.000,00. Qual é a taxa? Justamente quem eu quero encontrar. Taxa mensal. E qual foi o tempo? Dois meses. Que é um ano. Ok? Só a gente substituir isso aqui, então, na fórmula. Mas como eu quero já achar o valor de i, eu posso isolar as outras letrinhas aqui. E ele ficaria assim, ó, j sobre c vezes t igual a i. E agora é só substituir esses valores. Vamos lá? Onde tem j, vamos colocar R$ 2.400,00. Onde tem c, o capital, vou colocar R$ 8.000,00. Deixa eu arrumar esse R$ 2.400,00 que ficou meio feio. Então, R$ 2.400,00 sobre... Vamos fazer isso aqui bonitinho, né? R$ 8.000,00, correto? Vezes o tempo, que é 12. Agora é só fazer continhas aqui. Eu posso ser igual a i, que vai ser igual a... Vamos fazer conta aqui. Esse zero, posso cancelar com esse zero, estou dividindo por 10. Esse posso cancelar com esse, dividindo por 10 de novo. 24 posso cancelar com 12 também, não é isso? Então, ficaria 24 por 12 dá 2, 12 por 2 dá 1. Então, no meu numerador, ficou 2 sobre 80. E isso é igual a, dividindo por 2 em cima e embaixo, fica 1 sobre 40. Mas isso aqui não está na forma de uma fração com denominador 100. Se o denominador fosse 100, eu já teria aqui uma porcentagem. Então, eu preciso transformar isso aqui em uma porcentagem. Posso fazer uma proporção que é assim, ó. 1 sobre 40 é igual a quantos porcento? Igual a x sobre 100. E aí, o valor de x vai ser o valor da porcentagem, tá bom? Então, vai ter aqui 40x é igual a 100. Passo 40 dividindo. Então, x vai ser igual a 100, dividido por 40, divido por 10 em cima e embaixo, fica 10 dividido por 4. Vamos fazer essa continha aqui. 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, para 10, 2. Não dá para dividir. Vou para a parte decimal do número. Então, vou para cá, uma vírgula. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então, o x é igual a 2,5. 2,5 o quê? 2,5 sobre 100. 2,5 sobre 100 é 2 vezes 4. 2,5 por cento, correto? Então, a resposta certa é a letra C. 2,5 por cento ao mês. Essa aqui é uma maneira de resolver utilizando fórmula. Particularmente, eu não gosto muito dessa fórmula, mas os concurseiros normalmente utilizam essa. Poderíamos ter resolvido isso simplesmente utilizando uma regra de três simples desde o início. E aí, o que você acha da gente resolver essa questão de novo? Só que usando a regra de três. Porque quando é juros simples, a gente pode usar só a regra de três. Vamos ver? Pronto. Pagou tudo. Passe de margem. Eu sei que os juros... Então, vamos resolver usando só a regra de três, você vai ver que é mais fácil. Esse aqui, os juros foram de R$2.400 em um ano. Mas e por mês? Por mês, é só eu dividir isso aqui por 12. Dividir R$2.400 por 12 está muito fácil. 24 por 12 dá 2. 2 vezes 2 dá 24. O resto é zero. Esses dois zeros eu venho para cá. Então, os juros foram de R$200 ao mês. E esses juros, eles foram cobrados sobre qual valor? Sobre os R$8.000. Então, é só fazer a seguinte conta. R$200 está para R$8.000, assim como X está para R$100. Ou seja, eu quero saber quanto que esses R$200 representam em porcentagem em relação aos R$8.000. Aí, agora, a gente é só fazer essa quantinha. Multiplicando aqui cruzado, aplicando a propriedade das proporções, eu tenho R$8.000x igual a R$200 vezes 100. Então, é só acrescentar os dois zeros no final de R$200 aqui. Como eu tenho R$8.000 multiplicando, vou passar R$8.000 dividindo. Então, vai ficar X é igual a R$20.000 sobre R$8.000. Posso dividir por R$1.000 o numerador e o denominador, isso significa cortar três zeros. Então, ficou 20 dividido por 8. Vamos dividir 20 por 8. Vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 20, 4. Preciso ir para a parte decimal. Então, eu vou pôr uma vírgula, um zero aqui. 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Resta o zero. Então, o X é 2,5. Então, R$200 em R$8.000 representa 2,5 em 100. Ou seja, 2,5%. 2,5% ao mês. Da mesma forma, a gente chegou na alternativa C. Então, você pode escolher se resolve utilizando a regra de 3 ou utilizando a fórmula de juros simples. Tudo bem? Seu critério. Resolvida mais uma questão. Um abração. Tchau, tchau. E aí 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 E aí